O que eu tenho faz querer mudar o que eu penso Faz querer espreitar o que eu faço Mas isso nunca vai mudar o meu foco Porque eu to forte, eu to right Porque eu to forte, eu to nice bro Porque eu to forte, eu to nice Porque eu to forte, eu to right Olha só que eu não to preocupado O lugar que quer ser ocupado Quando vejo a amiga fazer inovações Tu quer te ver bem caído Mas isso nunca muda o que eu penso Quando cai o lobo me levanto Quando a coisa fica feia, fico esperto Olha só que eu to sempre atento Fui na estrada mas nunca sozinho Saiu da zona evitar o vizinho Veja só o que agora eu cozinho Se for pra bater acompanho com o vinho Queira pouco agora eu triplico Os mozados sempre eu justifico Ontem tava feio e hoje bonito O que eu faço agora quem acha esquisito Isso nunca vai mudar Mas eu penso em melhorar Sei que Deus vai me ajudar Pergunta no topla quem é o melhor dessa ser E tu vais querer saber mais Vais querer falar do que eu tenho Vais querer mudar o que eu penso Vais querer espreitar o que eu faço Mas isso nunca vai mudar o meu foco Porque eu to forte Eu to right Porque eu to forte Eu to nice bro Porque eu to forte Eu to nice Porque eu to forte Eu to right bro A estrada é tão longa eu sei Verdades nessa vida eu encaixei Pergunta como estou eu digo ok Eu vim de longe é que eu cheguei a pé E eu teu nega quer saber mais E é muita coisa que eu deixo atrás Sem control a vida que é demais E eu deixo dar toda a toca atrás Não tô pra brincar vejo execução Sem medo os olhos perdeu a noção Acelero bem o teu coração Vai atingir a meta com essa tentação Porque eu evito todos Não me aponto o dedo Todas tuas coisas até fica com medo Dedo do meio pra tua inveja Trabalho duro e aumento o fogo E as niggas quer saber quem eu pé Com a minha scope E em dia eu ganho tempo Vais querer falar do que eu tenho Do que eu tenho Vais querer mudar o que eu penso O que eu penso Vais querer espreitar o que eu faço E isso nunca vai mudar o meu corpo Porque eu dou forte a fazer a minha vida Tenho um passaporte Vou mudar dessa vida Porque eu dou forte a fazer a minha vida Tenho um passaporte Vou mudar dessa vida Tchau! 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 Tchau!